Então galera, dando continuidade a nossas atividades com uma tema de festa junina, na aula de hoje a gente vai fazer uma pescaria. Como é que vai ser? Eu cortei aqui alguns peixinhos de cores diferentes. Você pode fazer se quiser, como eu falei, aqui eu faço um pouquinho, que é só para ter um exemplo de como você vai fazer a atividade. Se você quiser fazer com mais peixe, você pode fazer, como eu falo em todas as atividades. Se fazer com mais, o melhor, porque você vai fazer mais vezes, vai repetir mais vezes. Isso é muito melhor para fazer do que eu aqui que estou explicando algumas vezes. Muito bem, vamos para a nossa atividade. A atividade, para a gente fechar essa semana de festa junina, vai ter dois momentos também. Primeiro, você vai colocar os peixinhos, mais ou menos que você conseguir, você vai deixar eles no aquário deles. Se você tiver uma caixinha de sapato, para simbolizar se fosse o aquário dele, aí você coloca aqui dentro, mas eu coloquei aqui no meu filho. Aí você vai ir aqui para o outro lado. Como é que você vai fazer a primeira parte? Você vai ficar como se fosse um cachorrinho, como se fosse gatilhar, só que não pode encostar os joelhos no chão. Então, você vai colocar a mão e o pé no chão. E você vai lá, pega o seu peixe, pega o seu peixinho e duas fogueiras. Aí você vem, corre, vem bem de novo. Você vai ficar com um pessoal mais ou menos no chão, levanta um e caiu. Beleza? Esse é o primeiro tipo que a gente vai fazer. Com duas fogueiras, se você quiser fazer com três, com quatro, aí vai enquanto você quer se desafiar. Beleza? Nosso segundo momento vai ser um salto um pouco diferente. Ele vai ser um salto parado, que você vai estar paradinho. Vai colocar as duas mãos para frente. Você vai dobrar um pouquinho só o seu joelho. Mostrar de lado, você vai dobrar só um pouquinho. Não precisa dobrar um monte. Você vai dobrar bem um pouquinho. E você vai fazer um salto em distância parada. Você vai jogar o braço para trás e pular sobre a fogueira. Dessa vez, os meus dois pés estavam juntos. Não ficou um na frente ou um atrás. Nesse segundo momento é o pé juntinho para fazer o salto. Aí você vai fazer da mesma forma. Pode pegar, colocar duas fogueiras. Ah, professor, eu não quis desenhar um monte de fogueiras. Não faz mal. Então você coloca, por exemplo, uma fogueira aqui, a outra aqui. E você tem que pular de uma fogueira até a outra ali. Assim para frente. E pula até chegar na fogueira. Beleza? Essa foi a nossa primeira atividade da semana. Salto de pular a fogueira. Espero que todo mundo goste. Fechou? Salto de pular a fogueira. Amém.